Não Tenho Para Cabeça Não Tenho Para Cabeça Tenho Para Minha Vida Busca Como Medido Encontro Como Chegada E Como Ponto De Partida Não Tenho Para O Meu Olho Apenas O Sol Nascente Tenho A Mi Mesmo No Espelho Dos Olhos De Toda Gente Não Tenho Para O Meu Nariz Somente Incenso ou Aroma Tenho Este Mundo Matadoro De Peixe, Boi e Aviome Olere Olara Não Tenho Para Minha Boca Sagrados Pães Não Somente Tenho Rogal Consoante Uma Palavra Entre Dente Olere Olara Olere Olara Tenho Para Minha Vida Busca Como Medido Encontro Como Chegada Olere Olare Olara E Como Ponto De Partida Não tenho para o meu braço Apenas o corpo amado E assim sendo descruzo Na rédea, no remo E no fardo lerê Não tenho para a minha mão Somente acenos e palmas Tenho gatilhos e tambores Teclados, cordas e cabos Não tenho para o meu pé Somente o rumo traçado Tenho improviso no passo E caminho pra todo lado Tenho para a minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Venho para a minha vida Busca como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Oh 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 Tchau, tchau.